E um homem de 43 anos foi resgatado de uma fazenda em Monte Alegre de Goiás, onde vivia em situação parecida com a escravidão. Ele cuidava dos animais e em 16 anos de trabalho nunca recebeu salário. Era nessa casa velha, em péssimas condições de higiene, que o trabalhador de 43 anos morava. No quarto só tinha o colchão, nem travesseiro ou roupa de cama. Na geladeira havia pouquíssima comida e no fogão, o que restou da última refeição. Na falta de gás, ele improvisava num fugareiro. Consumia água do córrego, a mesma que os animais bebem. Ele viveu assim por 16 anos, até ser resgatado por fiscais do Ministério do Trabalho. O trabalhador era responsável por cuidar de búfalos e de outros animais da fazenda, e jamais recebeu um salário. Nunca teve carteira assinada, não conhece o direito trabalhista, nem férias e nem décimo terceiro. Como não era remunerado, sobrevivia de doações. Ele relatou que já trabalhava no local há cerca de 16 anos, e que não recebeu nenhum tipo de pagamento, que nunca tinha recebido nenhum salário, nenhum tipo de remuneração. Então nós verificamos nos nossos sistemas e realmente constatamos que aquele trabalhador estava na completa informalidade. Só esse ano em Goiás, 365 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão. Nós temos encontrado trabalhadores em carvoarias, no corte de eucalipto, e também em algum tipo de produção rural.